Oi gente, hoje a gente vai assistir ao último episódio de WandaVision e assim, me emocionei, tá? Achei incrível, fiquei um pouco revoltado com algumas coisas, mas meu povo, no geral, tá incrível! Então hoje a gente vai assistir ao último episódio de WandaVision, só lembrando que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos outros vídeos que já saíram no canal sobre o react de WandaVision. Então se você gosta de acompanhar o react, gostou de WandaVision, gosta de assistir o react de WandaVision, aqui é o lugar. Então vai assistir aqui o react do último episódio, tá? Eu só queria avisar também que vai ter o react de Soldado Invernal e Falcão, Falcão e Soldado Invernal, eu esqueci como é que é a ordem da série, mas vai ter o react deles aqui também. Então, no mais é isso, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, e assiste aí ao react de WandaVision. Uhuuu! Eu tenho que retocar o meu ruivo de escala de Witch. Ah! Meu pai! Ah, é, ela absorve! Ah! Meu Deus! Meu pai! Meu pai! Ai, eu tô ansioso! É... Dorothy, como é que é? É... Mágico de Oz! Car... Só sobrar as botas da bruxa pro lado de fora. Ô, visão branco! Tadinha, e vai rolar na porrada com ela. Meu Deus! Ah! Meu pai! Meu pai! Ai! Meu pai eterno! O que que esse daí tá fazendo ali? Que... Meu pai, mulher! Você é seus poderes! Meu pai! Jesus Cristo! Ai, que agonia! Você tem que morrer, desgraçado. Isso! Florei! Será que o povo vai acordar? Ah lá! Os vizinhos! Dark Hole! E do Mago Supremo! Ai, meu Deus! O Doutor, ele sempre vai aparecer de verdade, gente! Ufa! Falei! A Dot! Meu nome é Sarah. Eu tenho uma filha. Ela é 8. Se eu puder só guardá-la, por favor! Meu pai! Ai, vai cortar de todo mundo. Meu pai! Ai, que ódio! Ralph. Ele é o Ralph? Isso, mulher! Mostra as suas habilidades! O colar. Ai, meu pai! Gente, eu tô muito... Gente, ele é poderoso. Ai, ele tá... Ai, meu pai! Minhas crianças! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Se alguém dá um M pra essa mulher... Essa você pode concorrer a alguém... O M! Por favor! Ela tá incrível! Meu Deus! Wanda! Meu Deus! Meu Deus! Meu pai! Isso, mata isso tudo lá dentro. Meu Deus, Wanda! Ah lá, e os outros correndo a porrada lá fora. Ó os fireworks aí, ó. Porra! Você não vale nada, homem. Pro Batman, hein? Ele tá desfazendo! Ai, meu pai! Ai, meu Deus! Não! 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 Eu não aceito! Minhas crianças, não! Por favor, não mata as crianças! Por favor! Ai, eu sei que todas as pessoas falam que precisa, que acontece, tá? Mas eu não quero! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! É muita gente pra lutar! Meu pai eterno! Ai, meu Deus! Que fofo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu pai! Mas eu não sou a verdadeira visão, só uma visão condicional. Eu pensei que ia ser em prisão. Ai, vai lembrar de tudo. Ai, meu Deus. Que olho bonito. Uma baby boys. Ai, ela fez o que ela fez lá naquele primeiro outro. Meu pai. Ai, eu pensei que uma hora elas iam se juntar. Agnes. Meu Deus. O que está acontecendo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, a coroinha. Ai. Ai, meu Deus. Meu pai. Meu Deus, Wanda, mulher. O passinho do TikTok. Meu Deus. Meu Deus. Wanda. Wanda. Meu pai. Meu Deus. Ai, a... Agatha. O que está acontecendo? O que é isso? Meu pai, o que está acontecendo? O que é aquilo? Ai, ela estava criando... Meu pai. Meu pai. Meu Deus. Mulher da poderosa. Ela vai se transformar? Meu pai. Maravilhoso. Ai, avisou um tempo. O que que ela fez? Tá belíssima. Oi? Eu quero saber o que que ela liberou. Eu adorei o visual. Meu pai. Mas ela vai sair? Ai. Minhas crianças. Ai, meu pai. As crianças. Eu estou preocupada com as crianças, cara. Ai, viram amigas. Ai, vai sumir. Ai. Cadê o Doutor Estranho, gente? Eu estou esperando o Doutor Estranho aparecer. Será que vai ficar só na casa dela? Ai, essa imagem tem no trailer, os dois de mão dada olhando aí a janela. Ai, mas é quando vai sumir tudo? Ai, eu não estou preparada para isso, não. Ai, eu não estou mais nesse episódio. Olha lá, está chegando perto a impressão minha. Ai, meu pai. Estou muito orgulhoso de vocês dois. Uma família está sempre. Ah, não, gente. Está aparecendo muito na cena do Titanic. Que a mulher coloca as crianças para dormir enquanto o navio está afundando. Ai, ela sabe. Está chegando. Ai, gente. Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, não. Ai, que bom. Ai. Não sei, cara, não mexa com a minha cabeça. Ai, está chegando. Ai, não. Ai. Ai, minha esposa ainda está com raiva dela. E você, você não. Você não me amarece. Vai, vanda, vai. Adeus, mãe. Ai, ela tem uma capinha também. Que bonitinho. Que lindo. Cara, ela está belíssima. Agora aqui. Ela vai ficar fugitiva? Ela vai virar fugitiva, gente? Que palhaçada é essa? Respeita a minha vingadora favorita. Que eu apaixonei com Wanda. Eu adorei aquilo. Gente, e o Visão? O Visão Branco fugiu. Para onde que foi? Será que ele vai aparecer depois? Que eu achei que esse seria o encerramento do Paul Bettany no mundo da Marvel. No universo Marvel. Ou será que eles deixaram o Visão embora para abrir a possibilidade do Paul Bettany voltar depois? Que bosta! Já acabou! Cadê o Doutor Estranho? Inferno! Quem está chamando ela? É quem que ela foi encontrar? No espaço. Ai, meu pai. Esse povo gosta de brincar com meu coração. E eu esperando o Doutor Estranho aparecer. E eu ainda vou ter que esperar até ano que vem. Para poder assistir o filme do Doutor Estranho 2. Para me ver o que aconteceu com Wanda. Olha, Disney, sinceramente, viu? Sinceramente. E já tinha parado de assistir. Eu estava aqui salvando os arquivos aqui. Ai, eu entrei aqui na internet. Ai, eu vi lá dois... Duas cenas pós-crédito. Fiz o quê? Parei tudo e vim aqui reassistir. Começar a assistir. Essa cena pós-crédito que eu não tinha visto. Eu só tinha visto a da Mônica. E desliguei tudo. O Marvel. Vamos parar com isso, tá? Em sério, a gente não faz cena pós-crédito, não. Coloca tudo junto. Pelo amor de Deus. Porque começa a subir os créditos, a gente para de assistir. Falar a verdade, eu estava esperando, assim, uma cena da Wanda falando no humor. Alguma coisa e alguém interrompendo, sabe? Só para fazer uma referência. É a Wandinha. Ai, o que está acontecendo ali dentro? O que é que ela está fazendo? Ela vai trazer as crianças de volta. Ela vai trazer as crianças de volta. Wanda, o que você está fazendo? O que é que a Wanda está fazendo? Bom, meu povo. Esse episódio foi incrível. Foi maravilhoso. Gente, eu chorei. Tá? Achei incrível. A Wanda aceitando finalmente tudo. Ai, gente. E deixou tanta coisa em aberto para o universo da Marvel. Que, assim, não dá nem para reclamar. Porque a Marvel já fazia isso nos filmes. Já deixava coisas abertas para ser trabalhada depois. E a Wanda, ela vai aparecer no filme do Doutor Estranho 2. Então, ela está lá. Ela está lá. Então, muitas das coisas que aconteceram aqui, vai ter resposta direta lá. E muitas das coisas que aconteceram com a Mônica aqui, vai ter resposta em Capitão Marvel 2. Não sei se vai ter na Miss Marvel. É Miss Marvel? É, acho que é Miss Marvel. Gente, assim, abriu tanto precedente para tanta coisa, sabe? Essa série. E é muito incrível a Marvel iniciar a sua nova fase, o seu novo momento com a Wanda e com a história da Wanda. Então, é muito legal acompanhar o desenvolvimento da história da Wanda, como foi acompanhar aqui. A gente vê ela se entregando à luta, a gente vê ela se entregando a toda aquela dor e trabalhando isso durante todo esse tempo, sabe? Enfrentando ali os seus medos e aceitando a perda. Então, foi tudo tão incrível nesse episódio. Tão incrível, de verdade. Eu amei muito. Tudo, tudo. Gente, eu não tenho uma coisa para reclamar desse episódio, para falar a verdade, talvez a duração, porque eu sempre quero mais. Mas, assim, foi muito... Vamos lá. Ver o Visão com o Visão foi incrível. Foi incrível ver os dois ali lutando, um... Ali a gente vê, a gente tem essa visão do Visão como uma pessoa, como um ser humano, mas a gente também tem que entender que ele, além disso, ele é uma máquina. Então, na hora que dá uma bugada no sistema dele ali, é daquele jeito que ele vai reagir, pedindo por respostas, sabe? Que ele para assim e fala, preciso de elaborar esse pensamento. Então, ele é uma máquina. A gente vê ele como uma pessoa, porque ele também é uma pessoa, mas ele também é uma máquina. Então, vê ele bugando ali, com informações que ele está recebendo, então, faz parte, tá? Faz parte. Aí, ele foi embora e ficou por isso mesmo. Gente, aonde foi Visão? Pra onde foi parar a Visão? É isso que eu quero saber. Será que ele também foi aparecer em Doutor Estranho 2? Ou, que nem eu falei durante o React, aquilo ali só foi uma abertura pra... Se caso eles precisarem ou quiserem trazer o Paul Bettany em algum momento, durante esse novo percurso da Marvel aí, eles possam trazer, porque o Visão não morreu, necessariamente. Ele foi trazido de volta. E ele fugiu. Ele está por aí. Então, abre precedente pra gente poder ver aí o Visão de volta, o Visão branco de volta, no mundo da Marvel, né? Como eles vão fazer isso, aí depende, né? Porque, pra mim, eu pensava que esse seria o último trabalho do Paul Bettany na Marvel. Eu achei que o Visão, em si, encerraria aqui, né? Então, eu não sei se ele tem contrato estendido, se ele vai ter mais trabalhos, mas eu ainda acho que isso daí é só uma possibilidade, a abertura de possibilidades. Ver a Wanda e a Agatha se enfrentando ali foi maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, porque eu não li, eu já falei isso antes, eu não leio quadrinhos. Eu vou buscando informação na internet a respeito de quem é quem, o que esse personagem faz aonde, como que se dá o relacionamento de Wanda com tal dos personagens. Então, eu procuro isso na internet, porque eu não tenho informações de quadrinhos, porque eu nunca li. Então, eu... Eu perdi... A Agatha... Eu pensei que em determinado momento ali da série, desse último episódio, ela iria se juntar à Wanda pra poder formar essa amizade, sabe? Juntar aí nessa parceria. Mas não foi o que aconteceu, não foi o caso. Então, né? Vamos ver o que é que vai dar disso tudo. Vamos ver o que é que vai pegar nisso. Por quê? Wanda não matou a Agatha. A Wanda, ela colocou a Agatha como a... a vizinha enxerida ali e deixou ela lá no cantinho dela e falou que se ela precisar da Agatha, ela vem atrás dela. Então, com... Isso abriu... É outra coisa. Abriu outro precedente pra Agatha aparecer de novo. Que com certeza ela deve aparecer. Aquilo ali dela falando Ah, se eu precisar de você, eu sei onde te encontrar. Aquilo ali com certeza vai tocar na ferida porque ela... vai precisar dela. E ela vai recorrer a Agatha em algum momento da... da história. Não sei se no Doutor Estranho, talvez, quem sabe, depois do Doutor Estranho lance uma segunda temporada de Wanda, eu ia amar. só que não vai ser mais como WandaVision. Deve ser a escala to it. Sabe? Uma coisa assim que eu ia adorar uma segunda temporada só focada nisso. Então, a Agatha ficou lá na cidadezinha lá e a Wanda falando que se precisar vai atrás dela. Com certeza ela vai precisar, tá? Aquele ali não me engana, não. Ela vai precisar. Eu tenho certeza. Outra coisa que... é... deu disso tudo ali foi a Wanda que... fugindo. Sabe? Eu não tiro a razão das pessoas da cidade olhar a Wanda daquele jeito. Olhar a Wanda... é... com aquela cara de meu Deus... eu te odeio. Olha o que você fez comigo. Sabe? Eu não tiro a razão dele, sabe? e ver a Wanda fugindo. Ela vai virar fugitiva agora? O que tá acontecendo? Ela vai ser fugitiva? Ela vai ser perseguida pela polícia? Pelas organizações? A Mônica entrando para a Suorce ela já não... ela deve tirar, né? Ela ali falando então, acho que não precisa perseguir a Wanda não. Foi um lapso ali e já tá tudo certo. Um surtinho ali e já tá tudo certo. ver também a Wanda se transformando. Aquela roupa, aquela... Gente, eu amei a nova roupa da Wanda. Eu amei a nova roupa da Wanda. Amei, amei, amei. E no final ainda aquela capinha e o capuzinho. Gente, maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso! Eu amei, amei, amei. Tá? Agora, eu chorei com as crianças. Chorei porque eu já sabia que as crianças em algum momento iriam morrer. Aceitar já é outra coisa. Já é outro questionamento. Eu aceitar que eles iriam... que eles morreriam. Tá? Não foi... Mas não foi uma coisa assim triste de se ver, sabe? E foi muito bonitinho ela agradecer neles por escolher ela como mãe. Foi lindo, cara! Foi lindo! Como que eles vão atrapalhar isso depois? Eu não sei, porque... Eu queria ver o Econo e o Celery no universo Marvel, sabe? Foi muito bonitinho eles ajudando a Wanda. Ai, gente! Isso é muito ruim! Foi triste! Foi triste! Mas... Gente, esse episódio todo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ah, outra coisa ali... Os Scru... É Scru? É Scru, né? Aparecendo ali pra Mônica falando que o amigo da mãe dela tá querendo encontrar com ela ali em cima. A gente viu ali que os Scru estão ali, né? Todo mundo ali disfarçado, né? Então... A Mônica agora... Eu acho que a Mônica não deve aparecer no... Ela não deve aparecer no... No Doutor Estranho. A Mônica não deve aparecer no Doutor Estranho. Ela deve aparecer agora direto só na Capitão Marvel 2. Quando vai ser lançado? Não faço a mínima ideia. Mas pra mim eu acho que ela deve aparecer agora só em Capitão... Marvel 2. Direto. É... Ainda tem aí... Eu não lembro se é série ou se é filme, né? Da Invasão Scru... Não lembro. O que que vai ser? Mas a Mônica deve aparecer aí também. É... Tem a Miss Marvel que vai estrear a série dela. Agora eu não sei se a Mônica aí vai aparecer ali. Não sei como vai se dar isso tudo. Só sei que a série ela respondeu o que tinha que responder. Solucionou aquilo que tinha que solucionar que é o luto da Wanda que a série inteira é sobre o luto da Wanda. E... Deu as respostas que a gente queria mas deixou muita coisa em aberto pra ser trabalhado no universo Marvel. E eu achei isso incrível. Eu amei ter deixado várias coisas em aberto assim porque me dá a curiosidade de ver eles mais pra frente, sabe? de ver eles no futuro sabe? A gente... O que eu sei que eu pesquisei nas internets da vida é que a Wanda depois ela traz ali as essências as almas dos filhos dela e joga nas crianças aleatórias nos adolescentes aleatórios ali. Será que isso vai acontecer depois? Porque temos aí a promessa aí né? Entre a internet porque eu não sei se foi confirmado isso mas a internet circula em um possível jovens vingadores né? E esses dois faz parte se não me engano então eu quero porque vai ter nosso herói gay o ikan é gay cara eu quero tá? Eu quero eu não aceito não ter gente mas eu amei esse episódio eu amei foi um desfecho muito legal foi muito bom deixou a gente curioso mas eu posso emocionar a gente eu acho que essa como primeira série da Marvel do Disney mais foi incrível tá? Um padrão super elevado super 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 pra mim foi muito boa mesmo a Elizabeth Olsen ela entregou aqui uma profundeza nessa personagem que assim sabe? Eu indicaria ela ao Emmy indicaria porque eu sou desse eu indico tá? Academia pode não indicar mas eu indico tá? porque foi gente você sente cara você sente aquela dor toda que ela tá ali sabe? E a menina se despedir dos filhos e do Visão eu já tava chorando vocês viram aí então assim foi incrível ela carregou essa série inteira nas costas o Paul Bettany se mostrou ali incrível na comédia eu amei eu amei ele na comédia porque ele tem um time perfeito 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 ele é incrível gente contratem esse homem pra fazer comédia que eu adorei então é isso gente agora é esperar que dia 19 sexta-feira que vem não sexta-feira que vem não é sexta-feira que vem se é dessa semana na outra vamos ter e a estreia de Soldado Invernal e peraí Falcão Soldado Invernal Soldado Invernal e Falcão não é nessa ordem e a gente na outra segunda que vai dar dia 22 a gente começa os nossos reacts aqui tá? porque é sempre na segunda depois não é no mesmo dia não então é isso meu povo espero que vocês tenham gostado de acompanhar os reacts aqui de WandaVision e toda essa série e no mais é isso tá? obrigada por assistir o vídeo beijão e até a próxima série que a gente vai reagir do Disney então é isso gente se inscreve no canal curte o vídeo me siga nas redes sociais estou a Deus Patricão Chopin tchau e aí tchau tchau